É só pensar em você que muda o dia Minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar se é certo querer O que vou lhe dizer Um beijo seu e eu vou só pensar em você Se a chuva cair e o sol não sair Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo e comigo É só pensar em você que muda o dia Minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar se é certo querer O que vou lhe dizer Um beijo seu e eu vou só pensar em você Se a chuva cair e o sol não sair Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo e comigo É só pensar em você Não dá pra esconder